Em junho de 2023, 13 adolescentes foram eleitos em suas escolas para assumirem mandatos no projeto Câmara Jovem. Uma oportunidade única para esses estudantes de diferentes escolas da cidade acompanharem o trabalho dos vereadores e aprenderem sobre o poder legislativo. Bom, foi uma experiência incrível, não tenho nem palavras para descrever. Aqui dentro eu adquiri muitos conhecimentos, eu conheci pessoas incríveis, fiz muitas amizades e entendi realmente o que é político, o que é ser um cidadão, os seus direitos, os seus deveres e acredito que isso foi muito importante e que eu vou guardar para sempre na minha jornada. Após meses de aprendizado e preparação, os jovens apresentaram em sessão solene os resultados desse processo. Foram 26 trabalhos apresentados, entre indicações, requerimentos, moções, pedidos de informações e projetos. Os vereadores trabalharam juntos para apresentar os projetos e as moções e a gente buscou conhecimento, buscou fontes confiáveis para poder apresentar uma coisa legal, para poder representar todo esse período de conhecimento que a gente adquiriu aqui. Os jovens participantes tiveram a oportunidade de enxergar a cidade de uma maneira diferente. Antes, eles viam apenas os problemas, mas agora suas perspectivas mudaram. Antes eu olhava Jacareí como uma cidade só de problemas e hoje eu vejo Jacareí como uma cidade de possíveis soluções e eu vejo que nós, cidadãos, somos as ferramentas para procurar essas soluções e hoje eu vejo que a Câmara está de portas abertas. E todo o processo do projeto mostrou que levar informação é uma parte importante para os adolescentes. A desinformação que assombra a política, ela cega a gente, né? Então, participar da Câmara Jovem foi realmente abrir um novo mundo, né? O encerramento da Câmara Jovem não marca apenas o fim de uma jornada, mas sim o início de um novo capítulo na vida desses jovens. Eu que sempre tive interesse em saber como é que funcionava a política, a maneira como a política realmente é exercida no nosso município, eu acho que foi uma oportunidade, uma porta aberta que acredito que vai abrir muitas outras futuramente. E eu espero estar aqui futuramente podendo colocar em prática os conhecimentos que eu adquiri durante esse período. E eu espero estar aqui no nosso canal.